Marido Desamor Já faz tempo que tu não me chamas de amor Marido Não sinto teu abraço Não sinto teu calor Será que sou velha demais Que o teu amor foi contra a pequena Será que não te toco bem E decidiste encontrar outra pessoa Disseram Que a vizinha do lado virou tua amante E o pior É que ela só tem 19 anos de idade Diz-me o que é que ela te faz Para estragar uma relação que faz tempo Minha mãe ouviu dizer Mas te juro que eu não sou culpada Será que estou fora de moda Porque não me amas mais Será que estou fora de moda Porque não me tocas mais Hoje eu também paro e penso Hoje eu também paro e penso Como era lindo o nosso amor Penso em recuar no tempo Para esquecer da dor Mas eu vivo trabalhando Para melhorar a nossa vida O que eu menos quero é estragar o nosso amor Eu penso nos nossos filhos Penso na nossa família Em nenhum momento deixei de te dar valor Em nenhum momento deixei de te dar valor Em essa minha mulher Tudo que ouves é só história mulher Porque tu não Não estás fora de moda Nunca deixei de te dar valor Nun estás fora de moda Nun estás fora de moda Nun estás fora de moda De amor Não estás fora de moda Não estás fora de moda Darará Dado 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 Legenda Adriana Zanotto